Tô vadia, meu dói, cê sabe mas Gang 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 Zit Gang 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 Você sabe mais? To usar uma diga Ito foi zona Assume seu tal na e que Outras vezes no platão Quero dois pra tombrar o bar Três vadia do bondão Ela engoliou o meu pau Me sujou o seu batão Toma e sentou Max Perry Com dois black na minha mão Porém ser manda vadia Ela abriu o xericão Avistei o posto Sem querer deu um rajadão Imbalando os pacote Sou um homem de negócio Traficante do mês Vendendo dez mil por semana Ignorei o futido Querendo ser o meu sócio Quilos, quilos armamento Me sinto Tony Montana, do aqui em minha vadia Ela disse que me ama, não precisava atuar Puta, eu já vivo um drama, uma fila de atrizes Que é papel na minha cama, não quero fuder com puta Quero fuder com a grana Eu não posso andar com rappers, porque eu sou um atirador Minha puta é gostosa, a bunda parece um tambor Antes de plantar os peixes, vadia eu era vapor Esses negros manda dis, vai morrer igual Jojo Vai vibar nessa quebrada, quatro negros, uma dublou Putas gostosas e naturais, feitos grandes igual Jojo Não tivemos na quebrada, meu primo atirou Colei só no municídio, esse atir furtou Eu estava na corrida, foda-se a merda do fogo Espanquei um federal, ele é careca igual predela Abri as pernas da bitch, parecia uma mussarela Na frequência do radinho, limão, privado do ar Na pista, ó de ambição, dinheiro que faz respirar Adoro o cheiro de vagina, às vezes a me afogar Mente e me jura amor, só que eu nunca vou te amar Se o falso jurar minha vida, eu vou ter que me armar Grave pra dentro do carro, a vadia me mamar Vigiquinho pra família, alguém recebe pra cobrar Como eu posso andar com rappers, porque eu sou um atirador Minha puta é gostosa, a bunda parece um tambor Antes de plantar os peixes, vadia eu era vapor Esses negros manda dis, vai morrer igual Jojo Breve barça quebrada, quatro negros lá do blo Putas gostosas naturais, feitos grandes igual Jojo